Fala rapaziada, mano, treinador do Botafogo, ele basicamente abandonou a entrevista, tá? Tá escrito aqui ó, Bruno Laje se revolta e abandona a entrevista, ou seja, os caras não entendem a cultura do futebol brasileiro, das críticas, né? Nós, ó, pra você ver aqui, nós estávamos na roxinha, tá vendo, tá aparecendo até o chat aqui pra vocês, ó, a gente tava lá, a gente tava trocando uma ideia e na hora que eu tava acabando a live, foi algum inscrito que falou assim, ô, você viu o treinador do Botafogo saiu da entrevista? Eu não tinha visto, acabou, foi a primeira coisa que eu fiz, foi dar uma olhada nas notícias, né, e dar uma analisada aqui no que tinha acontecido. E sim, basicamente, eu acho que nem ele, nem o Abel e boa parte dos treinadores europeus estão acostumados com a cobrança, que ela aconteceu. Eu passei em três canais do Botafogo, lá no Ao Vivo, a gente foi reagindo pra ver como que o torcedor do Botafogo tava enxergando e enxergou essa derrota pro Flamengo. Se você parar pra analisar, o Botafogo não tá acostumado a fazer uma campanha, a gente até falou disso na live, mantendo liderança, mantendo pontuação, não deixando cair, isso é novo na história do Botafogo, vamos ser sinceros? Como que tava o Botafogo na última década? Qual foi o campeonato? Eu lembro um campeonato bom, foi aquele do Loco Abreu? Faz tempo, hein? Pode ser que tenha feito algum outro que eu não tô me recordando, mas já tem um tempo, é mais de uma década, né? Então, assim, o Botafogo não tá acostumado com isso. E me parece que o treinador do Botafogo também não tá acostumado com esse tipo de cobrança. Vamos ver junto aqui, o momento que ele abandonou a entrevista, deixei pra ver com vocês, realmente, só avancei um pouquinho aqui, a hora que ele levanta, tá vendo? Vamos ver, ele tava falando, inclusive, aqui, é bom voltar um pouquinho pra gente entender melhor o contexto, mas basicamente ele colocou o cargo à disposição mesmo, ele falou que ele tem contrato até o final do ano, me parece satisfeito, né? Porque o cara, se estivesse satisfeito, não falava isso aqui, né? Mas vê aí, quem estiver chegando no vídeo, vou pedir pra deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, principalmente, compartilhar o conteúdo, tá? Só também colocar aqui os créditos, tá? É o Litoral News, beleza? Litoral News é o canal, tô deixando o like aqui, me inscrevendo. Litoral News, tá? Vamos ver o momento que ele deixou a coletiva. Agora eu não posso permitir é que a pressão que está a ser exercida sobre mim, seja exercida sobre os meus jogadores. E isso, minimamente, tem esse notado. Por isso, meus senhores, é isso que eu tenho pra dizer. O meu lugar tá à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa pra dizer. Boa noite, obrigado. Obrigado. Cara, é assim, o que consta, pela reação aqui desse câmera, é que tinha mais perguntas a serem feitas. Vamos voltar só mais um pouquinho pra gente entender melhor, até pra quem não viu, né? Ele praticamente coloca o cargo à disposição e ele fala, né? O Abel já falou disso também. Ah, quando eu for o problema, que me mande embora. É quase a mesma narrativa, ó. Se liga. É quase a mesma coisa, né? Devido, caso a equipa não seja campeão, pá. Isso é uma coisa que é fácil, que é fácil de se notar. Eu aguento essa pressão de uma forma natural, porque eu estava convencido que sabia disso e sei. Eu estive no Benfica, se vocês forem observar, tenho séries de vitórias e de bater recordes muito boas, consequências de a melhor primeira volta de sempre no campeonato, a segunda melhor volta de campeonato. Tenho a Wolverhampton em Inglaterra, campeonato muito competitivo, a melhor série de vitórias do Wolverhampton fora de casa. Chego ao Botafogo e para aquilo que as pessoas me disseram, fiz 10 jogos e para aquilo que me disseram foi a melhor sequência de resultados de treinador, mas aquilo que eu sinto, não sei porquê, porque não é suficiente para o débito do Botafogo. Eu sinto que fui muito desejado, sinto que fui escolhido, mas eu sinto que neste momento essa pressão que cai sobre mim eu aguento facilmente, mas agora a pressão que cai em cima, consequência disso de olharem só para o meu percurso, acho que essa pressão é uma pressão que não é necessária para os nossos jogadores, porque os nossos jogadores o que têm feito até aqui de bater todos os recordes e chegar a esta altura do campeonato com os 50 pontos, permite ter esse... não queríamos que acontecesse, mas aconteceu, tivemos uma trota. Eu já cheguei, ainda tive a oportunidade de dar alguns empates que foram, os empates fora, três vitórias em casa, os empates fora, de somar pontos e aumentar a distância para os nossos rivais e mesmo assim não era suficiente, por tudo e por nada, as pessoas quiseram fazer questão, estamos campeões, vamos olhar para agora o que é que este indivíduo vai fazer e eu sinto isso. A pressão sobre mim é tranquilo, eu aguento isso tudo, mas eu sinto que sobre essa coisa de que só olharem para o meu percurso no Botafogo, acho que há uma pressão muito grande nos meus jogadores, isso eu não admito e só uma forma de os proteger e libertá-los desta porção e é com... e por isso é que estou aqui por antevoz, não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição, à disposição do diretor, à disposição do... O que eu entendi aqui é porque o sotaque dele é um pouquinho diferente do Abel, mas parece realmente que ele coloca o cargo à disposição e assim, não sei se ele bem abandona, acho que tinham mais perguntas, deixa eu ver quantos minutos foi, é realmente, se a gente analisar, vou colocar de novo aqui para ser justo, realmente ele vem, ele faz um monologozinho, responde umas perguntas e vai embora, é de fato, de fato ele sentiu, né, e cara, é diferente, mano, não adianta, futebol brasileiro é isso, a gente vê com o Abel, né, a gente vê, inclusive amanhã é clássico hoje, né, muita gente vai estar assistindo na manhã de domingo esse vídeo, é clássico, o Abel, ele está meio que cansado de falar a mesma coisa, o Palmeiras vai entrar para vencer, tem mais condições que o Corinthians, mas isso não deixa de ser um clássico no Rio de Janeiro, é o resultado do que é perder um clássico, e perdeu jogando melhor, o Flamengo não jogou melhor que o Botafogo não, mas ganhou, e eu também vi muitas partidas do Botafogo, o Botafogo não tinha jogado tudo isso também, e sendo bem sincero, eu prefiro fazer uma análise mais criteriosa, tá, ele falou de uma série de 10 jogos, parece que ele não perde, ok, vamos analisar esses jogos, Curitiba, Guarani do Paraguai, Cruzeiro, Guarani do Paraguai, Internacional, top, São Paulo, Defensa, Bahia, tem relevância, pessoal? Vamos ser sinceros, tô falando que o Botafogo vai começar a, mas esses 10 jogos que o Botafogo ganhou aqui, 10 jogos sem perder, é que tem mais 2, né, que não tá aparecendo, mas é altamente relevante, pô, legal, a gente perdeu o Botafogo, o próprio Flamengo tinha perdido no turno, mas isso mostra sim que dá pra chegar, agora, o dar pra chegar é hoje vencer o Corinthians fora de casa, né, e sabemos também que o Abel não tá imune a uma coletiva pós-jogo parecida com essa, espero que não aconteça, que não seja o Luxemburgo vitorioso, mas é o peso de um clássico, é o peso em perder um clássico. Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, amanhã 6 horas de live, pré-jogo, reação, react, lá na roxinha, Corinthians e Palmeiras, pós-jogo aqui no YouTube, depois, de novo, mais um pouquinho lá na roxinha, coletiva do Abel, e análises finais aí do clássico, Corinthians e Palmeiras, retorno do Campeonato Brasileiro 2023. Tamo junto, rapaziada, até a próxima e bom domingo a todos, te encontro na live, lá no Insta Verde TV. Valeu!